Você nunca quis ser gente, você sempre foi serpente Acho que aparentemente, só eu que não vi Cada suplica fez, essa será nossa última série Verdito seja o sangue do cordeiro, teu de nós nunca foi inteiro O objetivo era ter dinheiro, sem precisar se vender E as escuteiras do dono do ouro e da prata Seu coração como um homem dilata, o olho dilata com o estelaplata E a ganância fica com você Quando me traís jamais, você prometeu Pinóquio, seu nariz cresceu Então qual valor será necessário pra você trair? Quem tá do seu lado? Você vira um derrubo, seu filme de comédia Nesse um traidor por trinta morena A sua vida é securável, seu Deus ou demônio? Se acha o seu tom natural, o escorpião é venenoso Se eu já perdi a chance, perdoarei de novo Embato no sangue, comando no corpo Deus e o céu são testemunhas Oh, Judas Te chamei de irmão, mesmo sabendo que não deveria confiar Sempre quis me ver no chão, eu sei Hoje seu perdão não mais tem Disse vida longa ou rei, você sempre foi um escape Sem mais hits no meu cypher Se é matrix, você é o cypher Perdoe o pai, ele não sabe o que faz Forte é um calabouço, mão na parede Esvazio o bolso, menos remorso Divide um pouco, tudo que eu posso Nada foi meu, tudo foi nosso Então qual valor será necessário pra você trair? Se você entrar do seu lado, você vira um terror Seu filme de comédia Diz um traidor por trinta moedas Hoje eu vi nesse coral Seus demônios ou demônios? Se acha o seu tom natural? O escorpião é venenoso Se eu já perdi a chance, perdoarei de novo Embato no sangue, comando no corpo Deus e o céu são testemunhas Oh, Judas Compartilhamos o par Nossa, você me chamou de mal Nos meteria pra ter o que eu desejo Água negra Então vem que julga um leão de Judá Aos dois Judá, eu te perdoa Um beijo em meu rosto Obre homem todo Acorda no pescoço Perdoe a chance, perdoarei de novo Perdoa o meu sangue, comando o meu corpo Deus e o céu são testemunhas Oh, Judas Eu te perdoe a chance, 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 perdoe